Música A Devonê está, cada dia, trazendo novidades para o seu salão com gente especial se juntando à equipe, gente profissional para deixar as mulheres realmente bonitas, porque afinal de contas Não existe mulher feia, existe mulher maltratada, né Rafa? Exatamente, feia não existe, com falta de cuidados e de bons profissionais E a Devonê, vai Rafa, como é que é? Conta para a gente o que mudou na sua vida para você realmente decidir mudar tanto assim e vir para cá e assumir, é uma responsabilidade bastante grande É uma responsabilidade grande, mas já fazia um tempo que eu estava procurando algo para melhorar Ou seja, buscar mais, ter essa responsabilidade maior Por isso que eu resolvi aceitar o convite da Solange Vim para cá, assumir o salão, até mudou o nome Ficou a Devonê por Rafa Carvalho Ou seja, estou coordenando a equipe, estou criando uma equipe Para buscar e garimpar o que tem de melhor para as minhas clientes Para as clientes que já vêm no salão e para Cascavel Claro, exatamente, porque afinal de contas quem vai sair ganhando com isso são as mulheres É um salão estritamente feminino ou não? Vocês são unissex? Não, não, a gente é... o maior público hoje é o feminino Mas a gente atende o público masculino também em cortes, em coloração Assim, a gente está mudando um pouco a cara do salão Remoçando o salão, deixando ele mais jovem, mais badalado O que a gente está buscando é criar uma coisa bacana, legal, gostosa, divertida E assim, só com profissionais de alto nível, de alta qualidade E assim, você vir buscar, você tem uma festa, você tem um evento Ou até mesmo, ah, estou cansado do meu cabelo Ah, eu sei onde eu vou porque eu quero ficar maravilhosa Tá, mas isso tudo implica no quesito preço também O que seria? Acessível para a grande maioria das pessoas ou não? Se você fizer uma pesquisa hoje, você vai ver que nós estamos exatamente dentro dos padrões, digamos, de valor Qualquer pessoa pode vir aqui, pode conversar, a gente vai fazer uma análise, vai ver o que dá para ser feito E eu posso te garantir que dá para todo mundo vir aqui É acessível às pessoas Exatamente, é acessível às pessoas A gente tem promoções, por exemplo, nas terças, nas quartas, pé e mão, é R$25 É hidratação já com escova, R$40 Então eu acho que dá para todo mundo vir, entendeu? É só querer ficar bonita, ter um bom estilo e querer deixar com a gente que a gente vai transformar Quem é o grande profissional agora que está chegando no salão Então, agora fechei contrato com o Evandro Que todo mundo já conhece, que é um top maquiador e ele está aqui para te contar Qual é o segredo dele Ah, isso é muito bom, Evandro Como é que é essa mudança, assim, na sua vida profissional? A mudança é para melhor, né? Eu sempre acredito nisso Quando você deseja alguma coisa, almeja e sente isso de verdade, que você quer mudar Eu acho que o importante é isso É você querer mudar E é isso que você se propõe aqui no... Juntamente com o seu grande amigo Rafa, colega de trabalho e amigo também É verdade, é importante Eu e o Rafa sempre fizemos grandes parcerias, entendeu? Toda a maioria dos trabalhos a gente sempre fez juntos, entendeu? Então, além de amigo, a gente é ótimo profissional junto E onde que surgiu essa paixão pela maquiagem? Ah, faz tempo, entendeu? Quando tinha um programa na TV Globo O Duda Molins ia lá maquiar E ele dava dicas básicas Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou ser maquiador E comecei a gostar Daí comecei a trabalhar e fui começando a maquiar Fazer vários modelos, ajudando E cresceu daí E que agora então está integrando a equipe da Divani Por Rafa Carvalho O senhor Evandro Que veio aqui para juntar-se a equipe E fazer realmente um trabalho bem legal Para tornar as mulheres de Cascavel e da região Ainda mais bonitas do que já são E uma pessoa que realmente é imprescindível aqui nesse salão Além da mãe dela, claro que é Desde sempre a Divani É a sua filha Deise Deise, você entrou nesse circuito por quê? Porque você gostava Porque a mamãe impôs Porque você de repente se viu na obrigação De se juntar à mãe para poder trabalhar Como é que aconteceu isso na sua vida? Bom, quando a gente veio para Cascavel Na verdade, a minha mãe montou a Divani Cabeleireiros E a gente nasceu dentro do salão Então tem certas coisas que não tem como você desvincular Sabe, Cidinha? A gente nasceu aqui dentro A gente sabe fazer tudo aqui dentro É a vida É a nossa vida Então não tem como realmente desvincular A gente tem até outras empresas Outras coisas Mas o salão realmente é a nossa vida A gente sabe As clientes, preferência O que que quer O que que gosta O que que não gosta E o que que precisa mais sempre E por isso que a gente está aqui Por isso que a gente fez essa fusão Que essa fusão significa trazendo os bons profissionais Como no caso do Rafa e agora do Evandro Por que essa mudança toda? O que é que vocês estão pretendendo com isso? Assim, entrou uma sócia no salão Que é a Solange E a gente mudou Resolveu dar uma nova cara Para o salão de beleza em Cascavel Como nós temos 34 anos A gente fez uma reforma Muito grande no salão A gente deixou ele muito belo Mas estava faltando algo Para o que estava faltando Eram bons profissionais na parte de cabelo E nisso a gente conversou com o Rafa Que fez essa fusão de vir para cá Quando o Rafa veio A gente já tinha ideia E também trazer o Evandro Porque o Evandro além de um ótimo cabeleireiro Ele é um excelente maquiador E que então como eles fazem Sempre fizeram a parceria cabelo e maquiagem Nós agregamos A dupla dinâmica Não podia ficar separado Eu falei Batman e Robin, né? Eles tiram até a sala Mas é mais ou menos isso Porque eles estão trazendo as clientes deles Eles têm a demanda das nossas clientes Para atender Então nós estávamos precisando De mais gente para trabalhar Com certo profissionalismo Que eles têm Qualidade que eles têm Pessoas super humildes de trabalhar Todo mundo está adorando essa mudança Sabe? Está muito bom Muito óbvio Que bom então Um grande sucesso aí Mais ainda para vocês Mais ainda E vamos cada vez mais Agregando melhorias no salão Tudo o que nós tivermos para fazer Para melhorar o salão Para a gente continuar com o nome de Ivani Cabeleireiros E levar para muito tempo Que agora se chama de Ivani por Rafa Carvalho A Renata é fã incondicional do Evandro E é sua cliente há muito tempo E agora está aqui para prestigiá-lo Porque afinal de contas A mudança da casa Você vai mudar também Como é que vai ser? Ah claro né Se não apoiar os amigos E a pessoa que a gente adora Eu desejo muito sucesso Espero que Ivani seja muito feliz E para mim é um profissional Ímparo Não tem E o Rafa também Na hora das maquiagens O Rafa e fazer os Os penteados também É fantástico E é o que a gente busca né Profissionais que nos deixem bem Além do resultado do trabalho deles Que é excelente Como pessoas É divertido Para mim é uma Terapia vir no salão E hidratar o cabelo Fazer uma maquiagem com os meninos Porque beleza é fundamental Nós estamos aqui com uma bela de uma cliente Não desprezando as demais Que estão aqui é claro Estou falando da Jéssica Beleza é importante Na vida de uma mulher A beleza é fundamental né Cidinha Uma mulher bem arrumada Bem apresentada Ela fica mais segura Ela fica mais feliz né A beleza é fundamental sim A autoestima vai pra frente Ah vai pra frente Se a gente tá bem Se a gente tá arrumada Parece que tudo fica melhor E você tá se sentindo bem? Gosta? Frequenta o salão da Divani? Gosta do trabalho do Rafa? Do Evandro? Sim, eu já acompanho o trabalho deles faz tempo Já acompanho Já era cliente antiga da Vani Aí passei pra eles no outro lugar Agora estamos voltando pra cá né São dois talentos maravilhosos E que estamos junto com eles A empresária Nereide dos Anjos Também é cliente do Rafa Do Evandro E também está aqui para prestigiar Os dois profissionais É isso? Os dois São ótimos São pessoas amáveis Querida Que as vezes Sabe quando você precisa sair um pouco Do teu dia a dia Ir no salão Ai, aquele carinho É muito bom E eu encontro isso com o Rafa Com o Evandro E esse lugar também é muito bom né Aqui, esse espaço desse salão Eu adorei Temos o espaço Kids Que eu posso trazer o meu filho Que ele fica bem à vontade Acredito que vai ser um sucesso Porque já são dois cabeleireiros ótimos Que eu conheço há muito tempo E essa equipe também daqui É muito boa São pessoas de astral muito bom São pessoas que te abraçam Te abraçam com carinho Mexendo nos cabelos Fazendo uma boa maquiagem Fazendo a mão Então, isso que a gente busca hoje Em lugares que te trazem paz Alegria, harmonia E nesse espaço aqui Eu me sinto muito bem Silvana Você é cliente dos dois? Sou, sou cliente dos dois Maquiagem com o Evandro Cabelo com o Rafa Faz bastante tempo Que a gente convive junto Tem amizade Além do profissional É um grande amigo E a sua filha também? Também Já faço maquiagem e cabelo com eles Há bastante tempo São excelentes pessoas Excelentes profissionais Olha, eu indico 100% o trabalho deles São pessoas bem fáceis de lidar Você pode conversar Explicar o que quer São sempre abertos As sugestões Excelentes profissionais Mas uma cliente Que pelo jeito Vai se bandear Aqui pra divanir Que é a Michele Burgas Que é cliente do Rafa E do Evandro Então você vai ter que Obrigatoriamente Mudar de salão, né? Pois é Eu sou cliente do Evandro Já faz um tempinho, né? E acho ele um ótimo maquiador Maquiador de mão cheia Adoro ele como pessoa Como maquiador Já tô junto com ele Já faz um tempinho E vou ter que vir pra cá O cabelo da gente é tudo, né? Pra nós o cabelo é tudo E maquiagem A gente não sabe se maquiar, né? Não sabe No máximo um lápis Um rímel Um blush Blush às vezes ainda fica errado, né? Mas então o maquiador Tem que ajudar A Ana Paula também A outra que vai ser Frequentadora é Cida Do salão da Divani Porque ela já é cliente Do Rafa Do Evandro E como agora os dois Estão juntos aqui Você naturalmente Vai mudar de salão Com certeza Com certeza Já sou Já tô cliente aqui A Margarita integra também A equipe aqui do salão da Vani Ela é sócia gerente Margarita, eu quero saber de vocês o seguinte O que muda com a chegada De dois profissionais assim Tão expoentes Como o Rafa e o Evandro? Então Cidinha Pra nós é um prazer Recebê-los aqui em nossa casa Né? Você estando aqui pra nós É um prazer O Rafa e o Evandro A vinda deles pra nós Vai representar um up pro salão Dois talentos Os queridinhos das mulheres Eles fazem a cabeça da mulherada Então pra nós Com certeza vai ser só sucesso E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.